Hoje eu quero a rosa mais linda que eu quero Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo Quero abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar Toda ternura que eu quero lhe dar Ah, eu quero toda a beleza do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar Toda ternura que quero lhe dar Ah, como esse bem demorou a chegar Obrigado.